Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a graça de ter conosco, meditando a Palavra de Deus para nós, a nossa irmã, a irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos fazer uma oração, pedir a intercessão da Virgem Maria sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Vocês que estão conosco para esse programa Palavra de Deus Meditada. Convido você a pegar aí a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura que nos é proposta no dia de hoje, que é de 1ª Tessalonicenses 2, 9 a 13. Tessalonicenses 2, 9 a 13. Ela nos diz assim, Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, E Deus também, de quão santo, justo e repreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama a seu reino e a sua glória. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar, por vós teres acolhido a pregação da Palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, Palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa linda leitura que São Paulo escreve à comunidade de Tessalonicenses, primeiro mostra que São Paulo, como apóstolo, nunca quis ser um peso para a comunidade aonde ele ia. Sempre trabalhou com suas mãos, sempre procurou fazer o melhor que ele podia. O profeta em si, o pregador da Palavra em si, ele ganha o seu sustento das pessoas que o ajudam, mas Paulo sempre quis trabalhar com suas próprias mãos. Ele era um artesão e ele tinha isso como princípio de vida. Tanto que numa passagem ele diz quem não quer trabalhar, também não coma. Bem interessante, não é? Isso nos faz pensar até nos dias de hoje, nas nossas famílias. Quantas vezes nós vemos filhos que ficam muito tempo sem fazer nada e não ajudam seus pais, não ajudam em família, não ajudam a pôr o sustento do dia a dia nos lares. Paulo vai nos ensinar hoje essa dignidade do trabalho. Ele vai dizendo, vocês lembram dos trabalhos? Nós trabalhávamos dia e noite para não sermos pesados para nenhum de vós. A beleza do trabalho é quando a gente faz ela com dignidade. Faz porque nós queremos realmente ser úteis para os outros e ao mesmo tempo pela dignidade de conseguir o seu sustento. E Paulo vai nos lembrar da exortação que ele sempre fez a todos, aos filhos queridos de Deus. Esse é o papel de hoje, de todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. Nós devemos confiar em pessoas sérias, pessoas que amam a Deus para escutar, para ver que eles vão nos exortando no caminho de Deus. Paulo estava dizendo aos tessalonicenses que eles pudessem sempre ter esta retidão. Buscar em pessoas que amam a Deus e que têm uma consciência reta para poderem realmente seguir o caminho de Deus. E ele vai dizendo Eu insistia para que vocês se comportassem de modo digno de Deus. Nosso comportamento sempre reflete das nossas convicções. Todos nós somos humanos, nós sabemos disso. Todos nós erramos, cometemos nossos pecados. Mas passo a passo a gente vai procurando viver de modo de sermos dignos de Deus. Isso vai revelando como a gente vai trabalhando o nosso interior. E São Paulo vai dando muitas dicas aos tessalonicenses. Vai pedindo especialmente, dizendo que Deus nos chama para servir o reino. Então, o modo digno de viver é para servirmos ao reino de Deus. Nós temos assim todos os dez mandamentos. Temos as normas da nossa igreja, os mandamentos da igreja, que vão nos ajudando a vivermos de modo digno. Digno daquilo que Deus nos chama. E é lindo de ver como São Paulo depois também consegue reconhecer. Ele vai dizendo É por isso que nós agradecemos a Deus sem cessar porque vocês acolheram a pregação. Toda pregação, toda partilha da palavra sempre tem os dois lados. Tem aquele que fala, mas tem também aquele que ouve. Que ouve com alegria. Que ouve com o coração aberto. Nesse momento de ouvir, a gente vai lembrando também a parábola de Jesus, que diz que a palavra é como a semente que semeada à beira do caminho. Uns acolhem, outros não. Outros têm um terreno duro e essa semente não consegue produzir. São Paulo vai dizendo que ele agradece porque o povo acolhe. Acolhe a palavra. Então, sempre nós vamos precisar dessas duas coisas. Quem anuncia, mas quem acolhe. E a palavra de Deus, ela produz frutos, efeitos, vocês que abraçaram a fé. Que bonito esse final dessa leitura. E é com esse final que eu gostaria de deixar hoje para você. Ele diz, Palavra de Deus que está produzindo frutos e efeitos em vós que abraçasteis a fé. Somos convidados no dia de hoje a abraçarmos fortemente a nossa fé. A nossa fé professada no creio. a nossa fé em Deus, no neutrino, na igreja católica, na comunhão dos santos. Essa é a nossa fé. Nós temos que cada vez mais ler o nosso creio, ter ele dentro de nós, acreditarmos que Deus está presente na nossa igreja e naquilo que nós professamos. E a palavra vem e ela produz frutos quando nós abraçamos essa fé. Nunca é desligado, assim como antes um anuncia o outro acolhe. A palavra de Deus vai ter espaço em nós quando nós abraçarmos a fé. Mas abraçarmos de um modo digno, como dizia São Paulo lá no início. Viveis de modo digno de Deus. Dignos para servir o reino. Que possamos também nós, cada dia a mais, sermos convictos e firmes na nossa fé. que possamos também nós crescermos no amor à palavra de Deus. Podermos deixar que Deus age em nós. Então eu te convido, meu irmão e minha irmã, pega o creio, leia o creio de novo em casa, mas leia assim com muita atenção. Pense em cada palavra do creio e professe a tua fé para que a palavra de Deus possa encontrar em você um terreno completo para germinar e frutificar. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.